E você está pressureando mostres para acumular o toque Ih não me arrasta na p arma O meu da Rischar E seus braços porque isso aceita Vou tirar e desafio E olha-o Mas você que não me atinge Oh um dos e os dois terroinar. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Ah sabe o que eu quero dizer agora? É isso aí? Espresso das, assim, o que ele vai dar? É isso aí? Se eu não me lembro de ele, é isso aí? É isso aí! É isso aí! É isso aí! O que é o Wilson? Não sei o que é o Wilson que está sendo. Wilson, ele está sendo o Blue Star. Vamos lá. 16 segundos para o Wilson. O Wilson é o 16. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí